Fui pra rua, aí ligaram pra mim, falou, amanhã você tá na rua, falou, Glória, tava na ROCAM, engraxei minha bota, passei esteira no meu capacete, aí assumi o serviço, 11 horas, sumiu o serviço, das 11h às 23h, sumiu o serviço, ou aí o Murilo trabalhando com o meu Magrelo, que inclusive é DJ, falou pra mim depois, eu vou fazer um jabá dele aqui, DJ Murilo aí, aí, beleza, sumimos lá, opa, beleza, ô chefe legal, foi, porra, graças a Deus, eu não aguentava mais ficar aqui no serviço de dia, mano, aí sumimos o serviço, fomos almoçar, comemos alguma coisa, patrulhamento, tomamos abordando uma moto lá na Sapopemba, a viatura da terceira pediu apoio, ó, tomamos acompanhando uma moto, rua tal, rua tal, nós abordamos a moto e no HT, né, ó, tá subindo, vai sair no chaveiro 007, porra, nós tava na parte de cima, era descer uma rua e tava no 007, aí descemos a rua, quando descemos, de cara com a moto, cara com a moto, pá, entreveiro, troca de tiro, dois caras na moto, troca de tiro, um era integrante do PCC, o outro era ex-Mike, ex-polícia do, de Santo André, troca de tiro, pá, eu, o Murilo, a, me fugiu o nome da, 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 da terceira companhia, gente boa, meu, e o outro polícia também, o menos um, o dele era menos um, não sei porquê, aí, pá, troca de tiro, baleamos os dois, pô, socorremos, aí eu pensei, ô, meu Deus do céu, agora a minha casa caiu, né, aí foi quando, na hora que eu joguei na rede, né, meu, inclusive eu tenho até gravação disso daí com, você começou, você tava seis meses parado, voltou, seis meses, voltei, onze horas da manhã, onze horas, primeiro serviço, uma hora da tarde matou o ladrão, dois, dois ladrões, dois ladrões, eu, o Murilo, viatura da, da, da terceira companhia, aí, troca de tiro, né, ah, lá no batalhão, coronel almoçando, aí a menina que trabalhava na DM lá, nossa, falou assim, ô, coronel, tem uma viatura da, uma equipe da Rocam trocando tiro, aí ele falou assim, só não me fala que é o Castro, aí foi ele mesmo, ele jogou os talheres em cima da mesa, pô, meu Deus, o que que eu faço com esse sargento, ela contou pra mim, né, aí ele tinha que ir lá no local, né, aí foi no local, tudo, aí eu fui lá no DP, cheguei no, 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 no PS, né, ele chegou no PS, aí desceu da viatura, eu falei, ô, coronel, pô, acho que eu me lasquei dessa vez, né, falou, não, Castro, eu fui lá no local, a sua corrente tá sem novidade, meu, tranquila, faz o seguinte, ó, a gente vai te apresentar no pro ar, que era lá com as psicólogas, né, se a psicóloga te liberar, eu te coloco na rua de novo, aí eu falei, ô, coronel, maravilha, aí já fui preparado pra ir na psicóloga, né, cara, fui, fui lá na psicóloga, eu falei pra ela, ó, eu, oito meses, seis meses que eu tava interno, eu tava de boa, primeiro serviço, eu não tava nem estressado, aí trouxe essa ocorrência aí, infelizmente, aí ela falou, não, seus testes aqui tão muito bem, tão muito legal, eu vou te liberar, eu falei, ô, Glória, aí me deu o papel, liberou, fui pro batalhão, cheguei no batalhão, falei, ó, falei, ó, na época, Peixoto, que era escalante, falei, Peixoto, é, ó, tô liberado aí, não, eu fui falar, coronel, falei, coronel, ó, tô liberado, ele olhou, falou, pô, ela te liberou, eu falei, liberou, tô de boa, coronel, aí já tinha dado a palavra dele, ele falou assim, vai lá e fala pra Peixoto te escalar na normal, aí eu fui lá e falei pra Peixoto, ó, coronel falou, tô sendo escalado na normal, ele falou, o quê? Não, eu vou lá conversar com ele, eu quero ouvir dele, eu não acredito no senhor, ô, Peixoto, ela falou, não, você é louco, aí fui lá falar com ele, ele voltou e falou, ele falou que eu procurava colocar você na rua mesmo, falei, coloca na rua aí, e disse, pelo amor de Deus, não, aí tem outra zica, caiu, não ficou ainda, aí, outro serviço, serviço de dia, Peixoto, o que aconteceu? Não, não, é só hoje aí que tá voltando alguém, que tá tentando arrumar alguém no serviço de dia, tá bom, outro serviço, serviço de dia, ah, peguei minha moto, fui lá no batalhão, cheguei lá e falei, foi no Peixoto, o que aconteceu? Ódio do comandante, da companhia, não do coronel, do comandante da companhia, que era um capitão, Aí eu fui lá falar com ele Falei, capitão O coronel falou pra me colocar na rua E o senhor deu ordem aí pra Pra eu ficar interno, né Falei, então Castro, tô pensando no seu bem estar Tô pensando você é um cara que tem família Tem filho, eu falei, então capitão Nunca viu o senhor dar um danone pro meu filho Nunca viu o senhor comprar nada Pro meu filho, então Se o coronel falou pra me colocar na rua E o senhor tá segurando Quer dizer que a mortadela tá cortando a máquina agora Falei, capitão, pelo amor de Deus Aí ele falou, não Castro Eu falei, capitão, então fala uma coisa pro senhor Fiquei nervoso, né meu Falei, pra mim o senhor tá dispensado, isso aí Ah, velho O capitão saiu de lá de dentro Aí nisso quando ele saiu de lá de dentro assim As meninas da companhia fez assim Não ficou ninguém Ô Castro, o que foi que você falou? Falei, na moral, o senhor pra mim tá dispensado Porque eu sou comandante de tático E o senhor tá segurando um polícia Que quer trabalhar, eu quero trabalhar Eu tô aqui me humilhando pra trabalhar, pô E o senhor tá... Aí ele falou, não, quer dizer o quê Quer dizer o senhor... Falei, pra mim O senhor tinha que comandar um P5 Tático não dá pro senhor comandar Ele falou, quando eu for comandante de tático Você não trabalha na rua Aí eu falei, sim senhor Ele falou, some daqui Eu sei senhor Aí desci, né, mano Aí quando eu desci a escada lá Tava, na época, o cabo féquio Lá no seu meio de dia Falou assim, ô Castro, você tá fugindo Vai pra cá que eu falo que você foi parar Aí o ministro desce a tenente Lá que era no PT Eu falei, ô Castro, você tá nervoso Eu vou pedir uma viatura pra te levar Você tá de mão Eu falei, ô tenente Deixa que eu vou Nem pedir viatura não Aí peguei e fui embora Rapaz, esse capitão Ele era tão... Passou no outro serviço Onde é que eu tava Na rua Aí trombei com ele Na ocorrência lá Eu falei, aí ele falou E aí guerreiro Falei, sem novidade capitão Aí ele falou assim, vai pra caça Eu falei Sem novidade Eu não sei quem ela vai chorar não Será eu ou era ele? Vai pra caça Vai pra caça Eu falei, aí chefão Caralho Eu tô quase vomitando, mano Mano, aí é foda Aí vai ser Ai meu Deus, mano Pera